Olá amigos arrozeiros do sul do Brasil, aqui é Marcelo Brun da Voz do Campo. Venho aqui fazer uma convocação muito especial. Todos na próxima quarta-feira vamos para a Restinga Seca, a partir das 9 da manhã, dia 31, no grande encontro dos arrozeiros do sul do Brasil. A hora é agora e todos têm que participar. Dia 31, quarta-feira que vem, em Restinga Seca, a grande mobilização, a grande arrancada do movimento Temexo Arrozeiro em Restinga Seca, a partir das 9 da manhã. A voz do campo vai estar presente lá. Olha produtor, é importante a tua participação depois da porteira. Até a porteira da tua fazenda, você é campeão, você é imbatível, você faz a diferença. O problema dos produtores está fora da porteira, depois da porteira. Por isso, todos têm que participar. A hora é agora, é a grande mobilização da lavoura arrozeira do sul do Brasil. Um abraço e até o dia 31 em Restinga Seca.